Eu sou o Ronilson, sou coordenador e professor aqui da FEOL dos cursos de administração e contabilidade e estou aqui que hoje nós vamos receber com muito carinho um ex-aluno chamado Alexander formado conosco em administração para falar de um tema super importante e atual que é a transfobia no mercado de trabalho. Hoje nós tivemos aqui a participação do Alexander abordando um tema importante, atual, contemporâneo e necessário para que a gente possa ter um mundo de mais tolerância, um mundo de paz, de respeito e de entendimento e compreensão disso no mercado de trabalho e na sociedade. É isso que a gente busca para todos nós.